A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, vamos seguindo aí, nessa nossa conversa com os três mosqueteiros, defensores do uso do véu da congregação que está no Brasil. E, liderados aí pelo Castelo 57, que é um fake, uma vergonha para estes homens, fazendo, ofendendo as pessoas, insultando, agredindo, escondido atrás de uma figura, uma imagem e um nome falso. É uma vergonha isso para a congregação que está no Brasil, e para qualquer organização religiosa, é um absurdo. Mas, na congregação, isso é prática comum. Todos eles vivem desse jeito. Pode olhar os comentários, apensos aos meus vídeos, e você vai ver a grande maioria com a cara, né, escondida. Bem desse jeitão, assim, ó. É, é vergonhoso isso, né. Não precisa nem ser crente para ver que isso é um ato vergonhoso, né. Basta ser um homem, né. Ainda mais para contestar uma pessoa, que está falando a verdade, mostrando documentos da igreja, defendendo as doutrinas da igreja que o cara pertence, né. Faça defesa dessas doutrinas aqui, ó. Doze contos de doutrina que uma vez foi dado aos santos. E mostra a fundamentação dessas doutrinas, dentro das escrituras sagradas, na língua aqui. Mas, mesmo assim, o cara, na maior ignorância e estupidez, agrita, insulta, maltrata, ofende, com a cara escondida. Que coisa pavorosa, né. Que coisa pavorosa. Bom, mas nessa, na nossa conversa aí com o trio, não é o trio elétrico, não. Os três mosqueteiros, Potos, Atos e Aramis, surge quem? Surge quem? Surge um d'Artagnan. Porque na história dos três mosqueteiros, são três os mosqueteiros, mais o d'Artagnan. Né? Surge o d'Artagnan. Quem é o d'Artagnan? Um pastor. Um pastor de almas. Que é um ardoroso, também um ardoroso defensor do uso do véu. Ele queria que eu visse um vídeo, né, um vídeo. Assistiu muito que eu visse um vídeo. Então eu abri um tópico, né. Carta endereçada a um ardoroso defensor do uso do véu. Num fórum de debates, que não é meu. Eu raramente escrevo alguma coisa pra eles lá, né. É um fórum de debates da congregação. Chama-se nas pegadas do Mestre Jesus. Por que que eu uso este fórum? Eu não tenho um fórum meu mesmo, tá? Não tenho. Eu uso o dele, este fórum da Irmandade. Por que que eu uso? O que eu publico, coloco vídeos lá, comentários, textos. Porque eles respeitam. Eles não deletam. Eles respeitam o meu trabalho. Muito embora, a uma grande maioria não concorda. Neto, pau, etc. Mas, os administradores respeitam os documentos que eu coloco lá. Então, eu abri um tópico pra ele. Falei, ó, vai lá e coloca esse vídeo que você quer que eu veja. E, eu não fiz isso pra debater com ele. Eu não tenho. Presta atenção. Eu não tenho como debater contra o uso do véu. Eu não tenho. Essa é uma tradição da igreja. A minha esposa ora comigo com a cabeça coberta. As minhas filhas também. Eu nunca disse a elas, ó, tira esse véu daí. Não, eu não faço isso. Recomendo. Se uma mulher, se uma mulher sente, que pra cultuar a Deus, e pra orar a Deus, ela deve usar o véu com a cabeça coberta. Que faça isso. Caso contrário, ela estará pecando, agindo, agindo contra a sua própria consciência. Todo aquele que violenta a sua própria consciência. O Espírito de Deus não tem o que fazer com ele. Entende? Não há maneira de lidar com a alma, uma pessoa, que ele não respeita a sua própria consciência. Ele vai terminar cauterizando a sua própria consciência. E ele fica insensível a qualquer verdade. Entende? É elementar isso. Qualquer um tem facilidade de compreender. No nosso relacionamento com Deus principalmente, isso é da mais alta e séria responsabilidade. Então, eu não tenho como debater a respeito do uso do véu. A única coisa que eu pondero e critico e explico é que não podemos fazer de usos e costumes, porque o uso do véu é um uso e costumes, fazer uma doutrina. Não podemos fazer isso. E veja o que eu escrevi na oportunidade para dizer estas coisas para ele. Veja o que eu escrevi. Nesse tópico, eu explico as razões, então, do meu posicionamento ao respeito do uso do véu. E digo a ele, eu escrevi lá. E a congregação cristã teve um início sólido e bem alicerçado nas escrituras sagradas. Contudo, desviou-se das suas próprias doutrinas originais que entendo como as fundamentais das escrituras. E ainda escrevi, né? A razão por que eu trato desse assunto é a seguinte. A congregação cristã dá um valor exagerado ao que não tem valor algum. No caso, o véu. E aquilo que deveria ser muito bem respeitado e praticado, bem, isso eles atiram no lixo. É muito clara a todas as denominações evangélicas a tarefa da evangelização e o trabalho de missões. Veja, o ir de pregar e a toda criatura é um comando seríssimo e assimilado por todos os que desejam servir ao Senhor fielmente. A congregação dos nossos dias tem como máxima de evangelização que falar do evangelho das criaturas é atirar pérolas a porcos. E veja, eu entendo esse assunto do véu como irrelevante. Nada tenho contra os que tenham o véu como doutrina cristã. E se uma mulher sinta que deve usar o véu nas suas orações, que o faça. E, frente disso, ela estaria pecando contra a sua própria consciência. Trato do mesmo com respeito à congregação cristã. Apenas porque os mesmos usam o véu o salário do pastor, o ósculo do santo como armas de guerra para desqualificar as demais denominações evangélicas. Usar ou não usar o véu não torna uma pessoa ou uma organização religiosa melhor do que as outras. Além do que, se realmente fosse da vontade de Deus que todas as denominações evangélicas tivesse o véu como doutrina. E isso estaria expresso em todas as cartas apostólicas. Veja que em todas as escrituras tanto no Velho quanto no Novo Testamento só encontramos instruções sobre o véu em 1 Coríntios 11 e 15. Considerando que o contexto trata da autoridade do homem sobre a mulher e não sobre o véu o véu é apresentado como um símbolo apenas na nossa sociedade a título de exemplo usamos símbolos como símbolos desta autoridade uma aliança. Três outros versos ensinam sobre a cor do cobertura que se Paulo não tivesse mencionado a palavra véu poderia ser um chapéu, um boné só, mais nada. mais um detalhe que faz toda a diferença o véu sem si é contraditório e confuso portanto insuficiente para construir uma doutrina veja o cabelo foi lidado em lugar do véu está em 1 Coríntios 15 e nós sabemos que Deus não é Deus de confusão 1 Coríntios 14 e 33 então destarte não devemos fazer doutrina com versos solitários é confusão não há nada em toda a Bíblia ensinando a prática do véu segundo fazer doutrinas com versos contraditórios é confusão veja a contradição em 1 Coríntios 11 versos 15 3 terceiro fazer doutrinas com versos sacados do seu contexto é confusão o contexto trata da autoridade do homem sobre a mulher não é sobre o uso do véu quarto fazer doutrinas com usos e costumes é confusão o véu é dos usos e costumes dos povos orientais hoje nós temos outros costumes sim fazer doutrinas que possam impedir o progresso do evangelho é confusão é possível haver no mundo sociedades outras que para os tais uma cabeça coberta uma cabeça coberta com o véu com uma flor com qualquer outra coisa tenha outros significados e simbolismos muitas vezes desdegradantes e imorais aqui eu quero fazer um parênteses a congregação fez a doutrina do véu e fez a doutrina do chapéu e se deu muito mal lá em Jerusalém porque quando tentaram construir um templo em Jerusalém imediatamente o Mossad do serviço secreto enviou seus agentes para conhecer quem era a congregação que nós pregamos e esses agentes do Mossad foram aos cultos com a cabeça coberta alguns são agentes do Mossad e são sacerdotes usam uns chapelões enormes e estes homens foram humilhados dentro do nosso templo e o agente do Mossad meteu isso no relatório e fique sabendo eles são mais fanáticos do que nós com respeito ao uso da cobertura sobre a cabeça e o o general comandante do Mossad quando leu falou o que? estes homens vêm aqui para o nosso país com essa doutrina diabólica quando eles chegarem aqui vocês me avisem que eu vou ensinar a essa gente que nós somos povo de Deus e não aceitamos homens falsos profetas mentirosos para vir seduzir o nosso povo com doutrinas diabólicas e não deu outra o exército de Israel foi lá e botou tudo no chão botou com armas armadas tratores botou tudo no chão e até hoje a congregação está proibida de construir um templo de alvenaria as outras igrejas estão por lá os batistas os metodistas os presbiterianos a igreja católica romana os ortodoxos estão lá centenas de anos com prédios bem construídos e a congregação até hoje não tem autorização para construir um templo de alvenaria por que? evidentemente porque fizeram de uso e costumo fizeram uma doutrina bem e se você duvida que o que eu estou dizendo que estão todos lá em Jerusalém os batistas metodistas presbiterianos essas igrejas pentecostais Assembleia de Deus os católicos romanos os católicos ortodoxos consulte o Google Maps vai lá você vai conseguir até ver essas igrejas a beleza desses templos e a congregação está lá perto da porta de raiva numa salinha alugada onde congrega duas, três famílias e eu quero ver eu quero ver se entrar um judeu com a cabeça coberta eles vão fazer lá o que fizeram aqui no Brasil então confira faça uma pesquisa aí no Google Maps e você vai ver que eu estou falando a verdade tem mais outra coisa agora você vai ver o testemunho do ancião que presidiu os cultos lá em Jerusalém e que viu todas estas coisas acontecerem veja o testemunho dele veja o testemunho dele irmãos esta avenida vocês descendo à direita mais ou menos quatro, cinco farol vira às esquerdas nós temos um terreno mais ou menos lá embaixo um lugar bem muito bom que é da congregação Cristiano Brasil temos 1173 metros quadrados pago e foi aí que foi dado início a construção depois demoliram toda e nos deixaram colocar uma tenda só que a tenda eles queriam que cada três meses desmontasse será que pronto a tenda desmontada e levasse a prefeitura para depois montar de novo de três em três meses nós permitimos ficamos nove meses com a tenda depois não dava certo fazer isso de jeito nenhum eles montamos a tenda o terreno está aí e eu não tenho uma casa lá na cidade velha então ele chama o bairro é Bet-Safafa 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 descendo por aqui também chega lá lá embaixo eu não vejo as casas lá o lugar bom bom mesmo mas não tivemos permissão de construção até hoje eu comprei 2003 já vai para a versão que eu tenho na época eu comprei 250 mil dólares tudo pago particular sem nenhuma coleta em lugar nenhum tudo que foi gasto mal me diz aqui Israel até hoje só particular a não ser quando vem grupos que fazemos um culto e tem a coletinha ou para piedade ou para também poder manter a sala nós pagamos aluguel também então está provado que isso é o uso de costumes e que a gente precisa respeitar o uso de costumes das nações e que fazer doutrinas de uso de costumes é impedir o progresso do evangelho esse tipo de doutrina fazer disso aí uma doutrina fundamental com certeza não procede de Deus e se você pensa que Deus não tem um projeto com o povo judeu é porque você está na ignorância da palavra de Deus no Velho Testamento Deus prometeu dezenas de vezes abençoar todas as famílias da terra por intermédio da nação de Israel e essas palavras vão se cumprir porque Deus é fiel e ele já disse ele é o velo pela minha palavra para fazê-la cumprir bom isto posto expliquei já foi essa resposta que eu dei para esse indivíduo mas veja ele disse que me manifestou o desejo de me conhecer pessoalmente até queria se encontrar desde que é vindo a São Paulo determinada data queria me encontrar pessoalmente me conhecer pessoalmente ainda bem que eu não fui sabe ainda bem que eu não fui porque isso poderia ser uma cilada para tirar na minha vida vocês vão compreender isso agora as coisas que eu vou contar a vocês eu não sei porquê mas em determinado momento esse homem virou um adversário meu o primeiro vídeo que ele fez você percebe que ele não está no seu estado normal sabe você percebe que ele está sobre a ação de drogas entende se você não sabe muita das literaturas de sucesso que são escritas por diferentes escritores muitos deles estavam debaixo do efeito de drogas e produziram obras que muita gente considera maravilhosas o primeiro vídeo que esse homem fez me desmoralizando entendeu e mentindo ele você percebe que ele ele está num estado mental alterado entendeu isso significa o seguinte que ele não estava com vontade de fazer esse vídeo e precisou de drogas para poder fazer o que fez e depois seguiu-se mais quatro outros vídeos sabe mas eu fiquei muito indignado sabe com tamanha traição e olha foram quatro meses de muito sofrimento para mim esse período aí por causa do que ele fez dos vídeos que ele fez não não é porque eu fui muito desobediente sabe muito rebelde e desobediente porque o Espírito de Deus eu queria responder eu queria responder o que que é isso estava fácil estava fácil desmontar esse homem e o Espírito de Deus me disse umas oito vezes não responda que ele vai fazer pior eu achava que aquilo a minha maneira de entender o que que é isso o que que é isso e queria responder e eu não tinha paz eu fiz vídeos e eu me sentia um idiota naquilo que eu estava fazendo e não publicava porque achava eu vi que não fui bem não fui feliz naquilo que eu estava expondo sabe mas olha o que que era quer saber é porque o Espírito Santo estava se opondo a minha intenção de responder o Espírito de Deus não queria que eu respondesse e o argumento era só esse não responda porque ele vai fazer pior o que que você entende se Deus está dizendo que aquele cara vai fazer pior do que já fez mentir entende trair uma pessoa o que que você entende a respeito do caráter de um homem que o Espírito de Deus está dizendo ele vai fazer pior é porque o cara não se respeita a si mesmo é um bandoleiro do Evangelho é um canalha é um canalha um falso profeta e eu passei quatro meses com muita aflição por que por que porque eu estava resistindo ao Espírito de Deus todas as vezes que você resiste à vontade de Deus você vai sofrer com certeza você vai perder a paz a alegria o prazer de viver vai ser uma a sua vida interior fica uma coisa pavorosa pavorosa eu sofri muito nisso até o momento que eu fiz o que o Espírito de Deus está requerendo de mim que é uma coisa que eu não gosto de fazer a palavra de Deus diz acho que é assim que o verso fala não vos vingueis a vós mesmo porque a mim pertence a justiça a palavra fala isso que nós não devemos ter um desejo de vingança eu acho que esse meu sentimento durante esse período tinha muito de vingança também então sofri muito sofri muito mesmo eu vivo eu sou um homem satisfeito com a vida sou um homem alegre tenho prazer contentamento para dar e vender entendeu e esses quatro meses foram terríveis para mim até que eu fiz o que eu não gosto de fazer porque são 17 anos que eu faço escrevo texto faço vídeo sabe lá quantas vezes já magoei pessoas ofendi pessoas eu procuro tratar com muito carinho dizendo a estas pessoas tratando meu precioso e querido irmão porque que eu faço isso porque eu não quero eu não quero ofender estas pessoas de maneira alguma procuro ter os meus as minhas falas e os meus textos com uma linguagem moderada entende exatamente mas eu sou homem como todos os homens o que dói em você dói em mim também pau que dá em chico dá também em francisco entendeu então eu também sou homem então eu não gosto de entregar uma pessoa para Deus fazer justiça porque a palavra de Deus que a justiça começa pelos da própria casa a justiça de Deus começa por mim primeiro depois ele vai tratar com os meus adversários mas ele vai olhar primeiro para mim para minha vida e vai ver o que estou fazendo entende eu tenho muito medo eu quero misericórdia por isso eu procuro agir com misericórdia com estas pessoas procuro agir mas depois de quatro meses eu não suportava mais eu entreguei ele na mão de Deus e era isso que o senhor estava esperando que eu fizesse que entregasse esse camarada nas mãos de Deus porque do momento que eu fiz isso mas não levou nem dez dias de 15 dias eu nadinha nadinha bandido entrou na casa dele teve tiro espancamento a mulher dele foi parar na UTI a empregada racharam a cabeça da empregada com uma coronhada e tiro esse homem passou uma situação terrível terrível eu que já fui ameaçado de morte por cinco vezes uma delas aqui dentro da minha casa e de vez em quando eu recebo telefonemas entendo até hoje o senhor tem me guardado e não permitiu que esses homens fizessem alguma coisa contra a minha pessoa entende mas pra ele o senhor estava esperando que eu fizesse isso entregasse na mão dele e eu vi o que aconteceu ele publicou vídeos aí tá ele contou isso eu tenho guardado isso comigo entendeu mas eu não entendi o porquê dessa mudança porque que ele traiu me traiu porque que ele fez isso até que eu vi ele indo sabe fazer o que ele alambe a bota de um maçom que foi duas vezes deputado federal lá pelo estado de Minas Gerais foi secretário do banco do estado do Rio de Janeiro entendeu e se envolveu com uma mulher que pertencia a uma quadrilha eu não me lembro se eles assaltaram o Correio Nacional ou se foi uma companhia aérea eu não sei eu sei dizer que o dinheiro foi encontrado na casa dele desse homem aí tá o dinheiro dessa quadrilha foi encontrado dentro da casa dele ele tomou dez anos de cadeia ele foi liberto graças a uma a uma missão na era americana por isso ele saiu da cadeia então esse esse camarada aí foi lá lambe a bota desse homem desse maçom aí aí eu percebi ele deve ser maçom também os três mosqueteiros o Castelo o Emerson o Cairós os três mosqueteiros e eles entraram em contato aí com esse Tartagnan né pra fazer o que ele fez e aí eu entendi porque os maçons eles gostam de trair você com um beijo no rosto viu é assim fazendo-se amigo para trair você eles gostam de trair como Judas traiu Jesus com um beijo no rosto é assim que esses homens procedem e o senhor mostrou pra mim nesse episódio que nessa batalha da salvação das almas da irmandade da congregação que são do Brasil ele está comigo ele está comigo tá é possível que um dia esses homens consigo realizar o propósito deles com a minha vida que é me matar né me mandar pra sepultura é possível que Deus me entregue um dia na mão desses homens porque ele sabe do meu desejo que é viver na glória com ele desfrutar da sua presença por toda a eternidade pode ser que seja isso pode ser que seja diferente só pra contrariar eu ainda vivo há 120 anos não sei não sei né o senhor é que sabe mas o senhor me mostrou entendeu que ele está comigo está atento a todas as coisas que acontecem ele sabe do meu propósito ele sabe do meu trabalho ele sabe do meu esforço e ele sabe onde estão os meus adversários e o que eles intentam saber fazer então é isso graças a Deus não estou sozinho nessa batalha o senhor está comigo então veja meu querido veja o vídeo a nossa conversa com o nosso querido né Castelo 57 e os seus dois parceiros o Cairoz e o Egerson veja o vídeo insulta agride chama-me de mentiroso fez isso várias vezes é me trata de velhinho né eu já te expliquei algumas coisas lá no vídeo anterior né mas veja bem meu querido você também está na tábua da beirada você e eu estamos na tábua da beirada sabe qualquer coisinha mas pum entendeu filho então para com isso aí sabe olha eu quero entender porque que você disse que eu sou mentiroso porque você fala mentira mentiroso o tempo todo mas não me diz onde é que eu estou mentindo e eu fico sem saber bom então eu gostaria de saber fiz uma reflexão nas coisas que eu tenho dito a você né notoriamente quando eu eu fiz você me disse né por mensagem né por e-mail você me disse que você saiu da da Assembleia de Deus e veio para a congregação para salvar a sua alma né e eu disse então comentando você está num um balaio de gato porque veja bem é a igreja geral que o pessoal da igreja batista metodista presbiteriana Assembleia de Deus Deus é amor e por aí todas essas pecam adultério na igreja deles lá e saem correndo fogem para a congregação para salvar suas almas batizam na congregação para alcançar o perdão e a salvação bom então quero fazer um reparo estes conceitos você vai ouvir não agora você vai começar a ouvir isso quando você veja bem enquanto você estiver afinado afinado com as heresias da congregação você não vai ouvir isso mas a partir do momento em que você perceber o tamanho dos absurdos e das heresias que chegam a negar a palavra de Deus e as escrituras como a infalível palavra de Deus e negar a divindade de Jesus Cristo e quando você descobrir que a salvação é pela fé e que estão pregando salvo o evangelho maldito que a salvação por meio de duas obras e você se dispor contra estas coisas e se manifestar aí eles vão começar a dizer isso para você sabe não é que eles tenham prova alguma coisa não porque eles foram ensinados assim por mensagem subliminar então eles são como o cavalo burro sabe que tem aquele tapa olho aqui assim do lado para não enxergar outras coisas só enxergar só ouvir o que eles dizem lá na tribuna e essas coisas são passadas para a humanidade de uma maneira muito indecente sabe diabólica até que é a mensagem subliminar que é uma coisa que é até proibida por lei sabe há leis proibindo propaganda por meio de linguagem subliminar então por meio de linguagem subliminar eles já passaram estas coisas para o mandato que todo aquele que se opõe ao ensino da congregação essas heresias ao ancião ao ministro é adulto homossexual faz sexo com animais é filho do diabo capeta desviado adulterou roubou matou entendeu estas coisas que são passadas o povo não percebe mas está no meio das mensagens das pregações e a pessoa não percebe entendeu então é isso eu tenho prova documental disso filho eu não quero perder tempo para passar estas provas para você prova documental que eu digo é prova escrita tem a manifestação de um cidadão dizendo estas coisas ao meu respeito porque eu também sou preterino de origem entendeu então enquanto eu estava belezinha na congregação que é tão lá era muito amado assim que eu me manifestei contra estes absurdos ai agora eu eu sou o capeta encarnado entendeu bom se essa mentira você ainda vai descobrir isso na sua própria carne tá bom então é isso agora veja bem venha a público filho você se nega a vir para um debate num site que é vermandade da congregação são mais de 3 mil irmãos você vai estar no meio de muita gente que vai discordar das suas afirmações não vai concordar com o que você disser mas muita mas muita muita gente mesmo vai poder aprender com você você não disse que tem 12 anos de teologia então você tem uma experiência de vida que você pode passar para muitos irmãos ai eu não sou o dono da verdade sabe não sou o dono da verdade você quer tratar sobre o assunto do véu venha vamos tratar a respeito do assunto do véu você disse para mim que eu não respondi ao vídeo do irmão Daniel o irmão Daniel não tem o objetivo de tratar as coisas com o irmão Daniel Daniel fique lá com a crença dele na igreja dele Deus que abençoe ele no meio dele já entendeu como é que é mas por que eu vou tratar desses assuntos com ele agora com você sim me interessa com os irmãos da congregação me interessa com o Romário eu já converso com ele é desde até os 3 anos que a gente troca mensagem entendeu discutir isso fortemente estou chamando ele inclusive para vir ajudar você nesse nosso site lá nas pegadas do mestre então por que que você se recusa a vir um debate que só vai só vai te fazer bem e só vai fazer vai trazer benefício para mandar da congregação para aqueles que estão frequentando esse site nas pegadas do mestre lá você vai ter a liberdade de colocar vídeo trazer documentos mostrar documentos tem recurso de edição você está tem espaço ilimitado para escrever entendeu então por que você não vem só fica experimentando batendo gilhando insultando para com isso rapaz ó quer saber de uma coisa eu não sei por que mas eu espero de você coisas melhores né eu espero de você coisas melhores agora você ficar escondido atrás de apelido né não sei quem é o castelo você pode até ser o meu vizinho aqui se você bater na minha porta aí ó e eu abrir e você me salvar com a paz de Deus eu vou mandar você entrar para dentro tomar um café comigo almoçar com o livro entendeu eu não vou saber quem você é eu mostro a sua cara entendeu se você quer me xingar insultar falar o que quiser não tem problema eu me sinto beneficiado com estas coisas entendeu é incrível né mas ó vou dizer para você eu beijo as mãos daqueles que me agridem por que? sabe por que? porque o senhor Jesus disse bem-aventurado seis vós quando vos injuriarem perseguirem mentindo disserem todo mal contra vós por causa do meu nome é grande o vosso galardão do céu entendeu? então pela verdade da palavra de Deus e por amor a Jesus Cristo eu perco tudo filho perco família amigos propriedade o que for eu só não quero perder e não consigo nem perder isso sabe porque o amor do senhor Jesus pela minha alma é infinito ele mesmo já deixou registrado aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu o lançarei fora entendeu ele me deu a vida eterna vida eterna não é uma vida que termina no dia seguinte nem no ano seguinte nem no mês seguinte vida eterna é vida eterna com ele no céu para viver na glória eterna entendeu? aliás que eu nesse aspecto é o seguinte você veio você veio para a congregação para salvar sua alma e pelo que você me disse já você está batalhando para salvar sua alma e ao fim a salvação é pela fé tá? ele já fez tudo que você precisa para entrar na glória dele veio ao mundo formilhado maltratado cuspido espancado botaram-lhe uma coroa de espírito e crucificaram numa cruz sabe por quê? por causa dos teus pecados tá? das suas asneiras do seu adultério viu é adultério irmão Jair adultério é adultério viu porque todas as vezes que você olhou para uma mulher com intenção impura no seu coração você já adulterou com ela entendeu? você não colheu para uma mulher com intenção impura então você olhou para homens você gosta de outra fruta não gosta entendeu? porque isso é da carne do homem ele morreu pelos seus assassinatos que você matou muita gente já não tem muita gente não Jair é você é assassino todas as vezes que você se ir assim fica indignado contra um irmão você é réu de homicídio entendeu? ele morreu lá na cruz do cavalo por todos os seus tropeços todos os seus tropeços Tiago fala Tiago fala que todos nós tropeçamos em muitas coisas entendeu? João fala se dissermos que não temos pecados a nós mesmo nos enganamos e a verdade não está em nós quando ele fala se dissermos que nós não temos pecados até o apóstolo João está se incluindo entre os pecadores entendeu? Paulo diz o seguinte fiel é esta palavra digna de toda aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores dos quais eu sou o principal então a salvação não é por obras não é por pertencer a esta ou aquela igreja você batizou na congregação para salvar sua alma se enganou e pensou porque o batismo não salva ninguém o que salva a confiança nele Jesus disse assim aquele que crê em mim tem a vida eterna você crê em Jesus Cristo então você tem a vida eterna pode sair cantando para o ano de alegria porque você tem a vida eterna tem é não é vai ter não sei se vai ter quem sabe tenha vamos ver se vai ter não está dizendo nada disso ele está dizendo quem crê em mim tem a vida eterna vendo o ter presente do indicativo indica uma coisa que ocorre no ato e que permanece com a pessoa entendeu? então as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna nunca perecerão eternamente e da minha mão ó ninguém pode arrebatar entendeu? não mas você acha que o diabo pode arrebatar né? é deve ser isso aí ó ainda o verso seguinte isso é João 10, 28 o 29 diz o seguinte meu pai que mais deu meu pai que deu estas almas para mim é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar ó é dupla segurança o crente está nas mãos de Jesus Cristo entendeu? ah ó e das mãos de Jesus Cristo ainda tem a mão do pai ó guardando o crente e ele está dizendo que da mão do pai ninguém pode arrebatar ó mas você diz não o diabo pode arrebatar ele é mais forte do que Jesus ele é mais forte que o Deus Todo-Poderoso é isso que você pensa? então para de incredulidade se converta se arrependa se converta da sua incredulidade tá? e salve a sua alma viu? porque igreja não vai te salvar batismo não vai te salvar essas boas obras também não vão te salvar a salvação é pela graça pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós é dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie tá bom? mas venha vamos conversar meu filho vamos conversar não precisa ficar bravinho comigo não tá bom? beijocas no seu coração não irmão Jair não no coração ele não gosta é nas bochechas me ama que eu te amo também então meu querido irmão minha querida irmã você está vendo que eu estou falando a verdade mostrando aqui você conhece esse livreto aqui o Marcinari falando quais são as nossas verdadeiras doutrinas está vendo aqui pontes de doutrina e da fé que uma vez foi dada aos santos são 12 pontos de doutrina estou mostrando a fundamentação essas doutrinas são verdadeiras acreditadas pelo Cristo Mimus ao longo dos séculos viu? estou mostrando a fundamentação delas dentro das escrituras sagradas que são essas aqui tá? estão aqui ó mostrando a fundamentação delas na esperança meus queridos irmãos que os irmãos aprendam a verdade saem do engano religioso porque apostasia não faz bem a ninguém não faz bem para quem ouve e muito menos ainda para aqueles que pregam porque estes vão parar no inferno estou debaixo de condenação então você meu querido irmão divulga os meus vídeos na internet no facebook no instagram lá nas comunidades do google mais no twitter divulga os meus vídeos nos fóruns de debate espalha eles por aí vamos se aplicar na salvação das almas porque se uma delas se converter haverá grande festa nos céus e nós seremos ricamente abençoados Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus sempre sempre no precioso nome do Senhor Jesus um beijo em vossos corações e olhem por mim e olham por mim ensinar uns e olham por mim Schritt e olham 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 E aí